Galera, antes desse corte continuar O ADM aqui gostaria de pedir pra vocês Deixarem o like e se inscreverem no canal Tamo junto E todos os dias antes do treino Uma injeçãozinha de potenai No músculo que você vai trabalhar Vai ver como você vai ficar gigante E tu já tomou alguma coisa, irmão? Cara, teve uma época que durante uns 6, 7 meses eu tomei Eu ganhei 10 quilos nesse período Fiquei com aparência maior e tal Só que eu tive amidalite Da em 2 semanas eu perdi 8 Caralho, mano Tipo, em 6 meses eu ganhei 10 Em 2 semanas eu perdi 8 porque eu não conseguia comer, mano Já teve amidalite? É, não Cara, é muito sinistro, mano Aí tomou antibiótico Não conseguia comer nada Daí emagreci pra caralho Falei, ah, mano, não quero nem competir Foda-se isso, vou parar de tomar Então, o cara tem que ficar tomando sempre essa porra É muito arriscado, mano Eu levanto a bandeira da saúde Eu bato na tecla, né? Da saúde Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade Com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você O Edivan Palmeira, o Francieli Matos, o Hoodie Boy E até Gabriel Medina são alguns dos atletas Que aprova e consome os produtos na Integral E o melhor de tudo É que eles estão com promoções imperdíveis no site Com creatina de 1kg e de 1,8kg Além do pré-treino Huger Saindo por menos de R$95,00 Na quantidade de 320g E ao utilizar o nosso cupom clássico Em qualquer compra no site Você ganha 15% de desconto Mais frete grátis pra Grande São Paulo O link está aqui na descrição E aí É O que é isso?